Pode ter novidade, minha gente. Oi, galera. Billy é nosso que tá. Bem, meus amigos, eu tenho uma nova playlist pro meu canal. Sabe qual é? Essa daqui. Que merda foi essa? Eu também não sei. Pois é, a playlist é essa. Pegadinhas com meu irmão. Quer dizer, piadas com meu irmão. Pegadinhas? Você tá ficando doido. Eu vou criar. Legal, muito bem. Me conta uma piada aí. Uma piada? É, na câmera, não aí atrás. Uma piada? O que ele fala? Pio. Meu filho do céu. Tá, outro. Naruto é muito bom. Tá, vai, vai. Vai, vai. Por que o Goku não sai do... Transforma. Ó, ó. Vai, calma. Vai atrapalhar o outro, ó. Ai, velho. Essa foi boa. Ai, que droga. Ui, peraí. Vai, continua. Vai, continua. O que tu ia dizendo? Por que o Goku não sai do... Tu sabe. Por que o Goku não sai do quê? Porque o Goku foi na loja de loucos. Sim. Experimentar o saio de isso. Tá, mais um. Outra. Hum. O índio foi lá com o padre e falou. Índio, dá cueca pro padre. Dá cue... Nossa, tá atrapalhado. E vai. O índio fala. Índio, dá cueca pra... Dá... O índio, dá cueca de pano. Aí, o índio fala. Índio forte, cueca fraca. Índio, peida, cueca rasga. Aí, o pai do... Rasgou. Olha só. Pois é. Aí, o padre arranjou uma cueca de couro. Olha, esclarece mesmo. A piada não tem sentido. É, tal. Aí, pois é. Aí, o padre dá uma cueca de couro pro índio. E mesmo assim, o índio fala. Índio forte, cueca fraca. Índio, peida, cueca rasga. Feitou. Rasgou. Aí, o índio vai com o padre de novo. E o padre dá uma cueca de metal. Aí, o índio fala. Índio fraco, cueca forte. Índio, peida, cueca rasga. Aí, o índio explora. Não, não, essa foi boa. Não, essa foi boa. Vamos te contar, mano. Galera, se vocês não gostarem das piadas, só deixe aí. Uns comentários. Tá aí? Manda um salve pra esse cara que tá aparecendo aqui agora, tá bom? Tá. Esse foi o vídeo, amigas. Pera aí, pera aí. O que foi? Mais uma piada aqui. O que foi? Ele é muito bonito. Tá, vai. Esse foi o vídeo, amigos. Espero que tenham gostado. E desculpa por estar demorando um pouco, cacete. Desculpa por estar demorando muito. Porque eu tô com... Assuntos predentes, tá bom? Então, sinto muito. Esse foi o vídeo. E tchau.